Boa noite. Quadrilha rouba quase 500 mil reais de empresa distribuidora em Rio Branco. O assalto aconteceu ontem à noite. Uma família foi feita refém pelos seis assaltantes. Felizmente, ninguém saiu ferido. Os detalhes na reportagem de Rose Lima. A audácia dos bandidos surpreendeu até a polícia. Em capuzados, armados e bem organizados, os seis homens praticaram além do assalto, o crime de sequestro e cárcere privado. Segundo o gerente Gilberto Holanda, ontem por volta das 10 horas da noite, ele e sua família foram rendidos por seis homens fortemente armados. Enquanto três bandidos ficaram fazendo a sua família de refém, os outros três o trouxeram para cá, para o atacadão, aonde ele trabalha. Ele foi obrigado a dar o número do cofre. Como ele não sabia, os homens arrombaram o cofre e levaram a quantia de quase 500 mil reais. Gilberto lembra dos momentos de pânico que passou nas mãos dos bandidos sem poder reagir, já que sua família também estava em poder dos assaltantes. Segundo ele, os assaltantes tinham o objetivo que era assaltar a empresa e disseram que se ele cooperasse, nada lhe fariam de mal. A polícia está à procura dos assaltantes que provavelmente empreenderam fuga em um Fiat Uno de Corvinho. Mas segundo o gerente, que diz não se lembrar com certeza, mas acredita tratar-se de um gol de cor prata. Todas as fronteiras estão sendo monitoradas e a polícia já tem informação sobre os criminosos. O proprietário preferiu não gravar entrevista.